Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha Jogando com a Itália aqui. Galera, nós temos um caos velho contra a França, eu adoraria declarar guerra na França agora. Contudo, eu decidi que eu não vou colocar a Itália na brincadeira. Então, o que eu fiz? Eu recrutei todos os exércitos da Itália aqui, tá vendo? Os exércitos aqui, ó. Eu recrutei eles, são, enfim, exércitos que a própria Itália criou. Eu recrutei eles pra trazer aqui, pra minhas divisões aqui, tá? Então, deixa esses caras chegarem, e quando eles chegarem, nós vamos declarar nossa guerra. Mas, eu achei que seria uma péssima ideia envolver a Itália na guerra também, tá? Por quê? Porque ela vai perder toda a zona core dela, que é aqui embaixo, por algum motivo ficou aqui... Bom, não é por algum motivo, porque, enfim, quando eu fiz ela de puppet, eu joguei a capital dela pra cá. Então, essa zona aqui ficou sendo a zona core dela, e por isso ela perdeu bastante do Manpower. Uau, a Polônia já capitulou. O que vai rolar ali daqui a pouco? Daqui a pouco o Titio Hitler vai forçar toda a galera dele aqui, né? Ele já tá derrubando Luxemburgo, é isso? É isso, tá? Isso é ruim. Porque eu já queria ter declarado a minha guerra. Quero que esses caras cheguem logo, por favor. Cheguem. Tem mais gente pra vir? Espero que não. Oh, God, tem muita gente pra vir. Esses caras... Why? Why? Por que vocês ficaram aí embaixo, oh, God? Oh, Jesus, crap. Ah, tá bom. Esses caras aqui eu vou devolver, porque... É, eu acho que... Não, não vou devolver, não. A gente vai subir eles aqui pra cima. Vai subir eles aqui pra cima. Sobe pra cá, por favor. Pronto. Deveria ter visto isso, galera. Que pena. Deixa eles subirem pra lá. Juventude Militar. Maravilhindo. Vamos pegar o paramilitarismo, que diminui o tempo de treinamento. Da ideologia e depois isso aqui que dá mais... É, dá um pouquinho mais de pesquisa pra gente, galera. Vamos nisso. Vamos dar uma olhada aqui o que que tá rolando. Você ainda não diminuiu nada na estabilidade lá. E aí? Isso. E aí, galera. Nossos exércitos já saíram da água, que é maravilhoso. Então agora eu posso declarar minha guerra, tá? Ainda bem que deu tempo. Vamos declarar... O quê? Ah, você tá apoiando a França. Vamos declarar nossa guerra. Vamos ativar nossos comandos aqui, galera. Bem importante, tá? E o mais importante mesmo é que isso aqui esteja ativo. Espero que esteja. Tomara que esteja. Por favor, esteja. Aparentemente não está. Reino Unido fez zoeira ali com a França. É nóis. Vocês, deixa eu... Não consigo. Eu não... Você eu consigo, mas isso não adianta muito. Ah, eu preciso muito que esses caras partam, tá? Isso aqui é o principal. E pra isso eu preciso de pessoas aqui. Oh, guarda. Eu vou ter que chamar a Itália. Itália, ajuda eu aqui, vai. Amizade. Todos esses navios, em teoria, deveriam estar patrulhando nessa região. 47%. E 44%. Oh, no. Tá bom. A gente vai na bruta, meu. Let's go. Arma de suporte, nível 3. Maravilhinho. O que é isso aqui? Ah, sorry, não. Ah, eu quero pegar isso aqui? Quero, mas na verdade agora eu vou evoluir aqui um pouquinho o meu equipamento de infantaria. Eu dividi esse exército, esses navios aqui, galera, pra ver se a gente consegue supremacia necessária, tá? Não me parece que é o caso. A gente não tá conseguindo a supremacia necessária. A gente só tá com 38% agora aqui e 47% do outro lado. É, de fato, não tá sendo o suficiente pra que a gente consiga fazer as invasões navais. Ah, eu tenho quase certeza que ao chamar a Itália aqui, a Itália vai ser, assim, dizimada, né? Ah, eu precisaria deles agora por causa dos navios, mas realmente não dá pra chamar. Não dá pra eu abrir essa exceção aqui. Então, vamos na bruta, galera. É a vida. Polícia militar nível 2, isso é bom, né? Pra gente gastar menos manpower com essas bobagens. Ah, isso aqui seria bom, isso aqui também seria bom. Tem essas coisas aqui. Descer um pouquinho aqui nas artilharias, nos antiaéreos, porque isso aqui vai ajudar bastante a gente. E aqui, meio que a gente já tem caminho livre, né? Deixa eu colocar... Vocês já estão no super agressivo aqui, inclusive. Deixa eu tirar isso aqui, então. Ah, e vocês... Nós vamos fazer uma linha aqui no meio, né? E vocês vão atacar um pouco mais aberto nessa direção, assim. Vou voltar até aqui. Sim. Vai. Ataca aí nessa direção. Deixa eu ativar isso aqui. E vamos colocar esses caras aqui como agressivo também. Let's go. Só vai. Só vai, porque, enfim, né? Vai ter que ser na bruta, infelizmente. É isso. Auxilio. Ah, toma auxilio aí. É nóis. Auxilie os caras. Galera, uma coisinha que eu acabei esquecendo de fazer é o seguinte. Ah, vamos aqui na cifra... Cadê? Cadê a cifra? Criptologia. Pronto. Eu quero ativar isso aqui. Vamos ativar isso aqui. Pronto. Ah, e esses caras vamos automaticamente passar pra cá. Porque esses caras aqui vão ser nosso... Nosso alvo daqui a pouco, né, galera? Então já vamos passar eles pra cá. Pronto. Pra lá. Boa. Ok. É bom. Vamos nos tornar o mestre espião aqui também, porque isso vai me dar a chance de... É... De pegar mais um agente. Ferramenta de máquina avançada, que é maravilhoso. Compensa descer mais? Talvez até compense, galera. Mas eu vou pegar isso aqui primeiro. Ah, e outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que eu coloquei algumas ordens manuais aqui pra gente derrubar a França de uma maneira mais rápida, tá, galera? Bem importante mostrar isso pra vocês. Vem pra cá e pra cá. E daí dá uma quebrada aqui nessa direção. Ah... Seria maravilhoso que a França de Viking não aparecesse, mas eu acho bem difícil. Bem improvável que ela não apareça. That's cool. A Bulgária tá querendo me mandar equipamento de suporte. Definitivamente o assento, tá? Porque, né? Enfim. Não precisa falar muito mais, né? Aquilo ali tá bom, né? E aí, galera? Invasão naval. Deixa eu ver onde. Na verdade... Oh, no. Não. Não. Voltem pra casa. Recuem. Não morram. Não suicidem. Eu preciso de vocês. Voltem, por favor. Ok. Tá, galera. Eu tenho a Dinamarca me atacando aqui agora. Eu coloquei esses caras pra proteger aquela região ali. Pra que eles não se suicidem ali de verdade, tá? Tentar segurar aquilo ali. Seria ruim capturar pra Dinamarca, né? Definitivamente seria. Enquanto isso, a gente tá fazendo uma invasão bem pesada aqui em cima desses caras. Deixa eu só organizar uma coisa. Porque isso aqui tá errado. Pra que isso aqui seja um pouquinho antes. Maravilhoso. Ok. Ele que vai ficar na união aqui no meio. E esses caras aqui, por enquanto, tão indo pro lado que eles têm que ir. Certo? Certo, né? Ou se eu faço isso, na verdade... Pronto. Faço isso aqui pra garantir que... Essa linha aqui não vai ficar totalmente quebrada, né? O importante que essa linha... Ele tá mais próximo. Ok. Pronto. Fazendo mais uma linha de ataque aqui nessa direção, galera. Porque esses caras tinham parado de atacar, né? O importante é que eles continuem avançando aqui sem dó nem piedade. Essas linhas aqui estão bem distribuídas. Estão decentemente distribuídas. Acho que eu poderia melhorar um pouquinho mais essa amarela aqui pra cima. Um pouquinho mais aqui pra baixo. Talvez até encurtando, inclusive, essa aqui. Aumentar aqui um pouquinho. Encurta aqui um pouquinho. Faz um pouquinho. Pronto. Vez aqui também. Legal. Pronto. Essas linhas aqui mais ou menos nessa direção. Isso tá ok. Paramilitarismo. Maravilhoso. Vamos com a ideologia fanática aqui. Tá ótimo. Provavelmente eu perdi, tipo, 800 navios aqui, né? Até ver isso. É... A gente perdeu 800. Foi exatamente isso. Tinha 40 navios. Agora eu tenho 26. E... Ah, não. Tem 15 ali embaixo. Então menos mal. Menos mal. Enquanto isso, a gente tá invadindo a França, né, galera? Só vamos. Famoso, só vamos. Pronto. Esse cara aqui, aparentemente, vai perder. Seria interessante ganhar mais aquilo ali. Seria ruim, não. Ah, tá de boa. Ok. Let's go. Temos mais um espaço aqui pra recrutar mais um agente. Dessa vez eu quero um agente inglês. Simplesmente porque sim. Vamos agitar aqui a estabilidade dele. Galera, tem uma situação um pouco estranha aqui acontecendo. Assim. Tanto quanto estranha, eu diria. E talvez requer uma certa medida aqui, né, galera? Vamos lá. Primeira coisa é... Deixa eu tirar essas unidades. Pronto. Porque eu não quero tirar elas dali. Nem vocês. Também seria ruim tirar daqui. E agora vocês, por favor, façam uma linha de frente aqui. Ou agora. Tô quase capitulando e não vi. Ah... E daí ataquem mais ou menos... Sei lá. Nessa direção. Isso só vai... Uau! Tô quase capitulando e não vi, galera. Ah... Outra coisa que a gente vai ter que fazer é dar deploy mais cedo nesses caras. Dá deploy aí, infelizmente. Deixa eu colocar eles aqui. Eu venho pra cá. Esse cara eu vou colocar num lugar diferente. Você, a gente vai rolar um general pra você. Perfeito. Então, esse aqui é o nosso super exército, né? Vai funcionar? Não tenho a mínima ideia. A gente tá tentando fazer ele funcionar, pelo menos. Vou colocar você laranjinha. Ok? Laranja-iris. Você faz uma linha de frente aqui. E... Corre... Nessa direção. Ó, vai. Pronto. Meu Deus. E aí, galera? A Dinamarca capitulou. E parou de me encher aqui. Você vem pra cá, por favor. E... Todo o restante. Deixa eu fazer uma linha... Aqui. Vai ser uma linha um pouco mais complicada de se ganhar. E a gente vai atacar nessa direção. Pronto. E vai esses caras de novo. Só que era pra ser super soldados, mas... Enfim. Isso vai dar isso. Ataca nessa direção. Esses caras aqui estão faltando equipamento. E além disso... É, esses caras estão com a patinha, né? Perfeito. Ok. Deixa assim, meu. A gente tá defendendo só. Preciso atacar o... Se ele pegar o porto ali, seria bem ruim. Bem ruim. Se ele pegar esse porto aqui, ele vai... Encher. De exército aqui. Ufa. O Hitler me salvou ali agora. Vai pra cá e depois pra cá. Vai. Vamos tirar esses caras daqui logo. Se bem que eu acho que nem vai precisar. Mas enfim. É importante fazer isso. Ah... A gente tá sofrendo aqui, né? Sofrendo bastante. Diga-se de passagem. Precisa captular a Noruega o mais rápido possível. Uau, galera. Uau. Quase fomos capitulados aqui. Ok. Que dá. Aérea nível 1. Boa. Tá descendo aqui nos antiaéreos. O Banner querendo entrar aqui na guerra, mas realmente não tem muito que a gente possa fazer. Cara, isso aqui eu já fiquei. Você ainda tá fazendo alguma coisa? Espero que não, né? Deixa eu clicar aqui. Pronto. Garante ali. Ela tá protegendo ali por algum motivo. Não sei exatamente porquê. Eu pensei que a França, nós iríamos captular, era rapidinho. Acabou que ela conseguiu se recuperar aqui de alguma forma, né? A gente tá correndo atrás. Pronto. A França finalmente capitulou. Em teoria agora nasce a França Vick, né? Infelizmente. E aparentemente o Hayek pegou toda a parte superior dela aqui. Ok. A hora da gente brincar com o Reino Unido, tá, galera? A hora da gente brincar com o Reino Unido. Então, deixa eu tentar me reorganizar aqui, que isso aqui vai ser importante. Um segundo, galera. Um segundo. Ok, galera. Organizei. Tô subindo um monte de soldado pra cá. Tomara que eles venham rapidamente pra cuidar daquilo ali. Senão eu vou acabar capturando o God. Procorro. A gente tá tentando derrubar esse exército da Noruega aqui, mas aparentemente é impossível. Até porque eu não fiz isso aqui. Não sei exatamente porquê. Ataca aqui. Ataca aqui. Recupera aqui. O cara que ao invés de fazer isso, deveria estar fazendo isso. Bem mais inteligente essas rodadas aqui. Operações profundas. Boa. Morte de alguém. Morreu. roubado. Morra. Esse cara aqui tá querendo me dar unidades. Por favor, não. Tá? Eventualmente a gente pega essas unidades, mas não agora. Agora eu não tenho tempo. E lá vamos nós, né, galera. Vamos tentar cuidar disso aqui. Eu coloquei várias unidades pra cuidar dessa parte aqui pra gente não sofrer invasão aqui. O Hitler ainda tá cuidando disso aqui. Eu não vou me importar muito com isso aí. Eu vou simplesmente preparar minha invasão naval ali. Só que agora vem a parte mais difícil, galera. A parte mais difícil é conseguir tirar esses caras daqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa, galera. Um segundo. E galera, os submarinos eu consegui passar pra lá, mas infelizmente os outros navios ficaram presos aqui, tá? E não tem muito que eu possa fazer em relação a isso. Vamos fazer isso. A nossa artilharia aqui foi evoluindo. É maravilhoso. Vou descer ainda mais com a artilharia que vale a pena. E vamos aqui. Vamos lá. Agente morto. Yay! Exatamente como nós queríamos. Legal. Vou decifrar isso aqui. Quem sabe a gente consiga decifrar. Cara, 303 dias? Até que não é tão terrível assim. Até que não é tão terrível. Tá bom. Vamos lá. Fanatismo ideológico, galera. Vamos descer aqui. Pegar compartilhamento de tecnologia de uma vez por todas. E eu sinceramente não sei se já dá pra fazer essa invasão aqui. Seria maravilhindo se desse. Mas eu sinceramente não sei, galera. Vamos tentar. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ok. Funcionou. Funcionou. Provavelmente a gente já partiu. Partiu? Não partiu? Partiu? Talvez partiu? Talvez não partiu? Talvez partiu? Partiu ou não partiu? Partiu. Partiu invadir o Reino Unido. Let's go. Ok, galera. Eu cheguei, mas de alguma forma o Reino Unido tá super defendido aqui. Uh. Talvez eu perca um exército inteiro aqui, inclusive. Não sei se vai dar pra sobreviver isso aqui não, galera. Uau. Inesperado isso foi. Ok. O Heike Alemão tá me mandando um equipamento de suporte. Eu aceito. Eventualmente eu aceito, Heike. Não vou recusar. Nível 2 de equipamento de infantaria. Maravilhoso. A gente precisa continuar subindo aqui. Melhorando isso. Equipamento de infantaria, por enquanto, não é problema. Dado isso, galera, nós vamos trocar isso aqui direto pra isso aqui. Vai diminuir bastante a quantidade de equipamento que a gente tá fazendo diariamente. Mas eu realmente acho que é o suficiente. E no Trade aqui, a gente tá faltando aço, né? Pra caramba. Vou comprar um pouco aqui da União Soviética. União Soviética, manda um aço aí pra mim. É nóis. Muito obrigado. Eu tô com 190 pontos aqui. Seria interessante pegar, por exemplo, organização ou defesa. Ataque de artilharia também não seria ruim. Com organização do exército, acho que é uma boa ideia. E, galera, foi uma falha violenta aqui, tá? Foi uma falha violenta aqui. Deixa eu mandar esses caras pra casa. Inclusive, eu perdi um monte de navio aqui, pra variar. Vou mandar esses caras pra casa. Mas isso aqui meio que já era. Isso aqui não deu. Essa invasão dessa vez não deu. Totalmente a Noruega capitulou. Vamos ver se ela para de me encher o saco ali agora. Tá bom. Pegamos antiaéreo nível 2, que é maravilhindo. Vamos mudar aqui isso aqui pra isso aqui também. Continuar produzindo isso aí. Tá ótimo. Provavelmente a gente vai precisar de um pouquinho mais de aço. Deixa eu importar mais um assinho aqui de você. Isso aqui tá ótimo. Não posso dizer que tá ruim. Isso aqui também não tem muito que a gente possa fazer, né, galera? Vamos só nos reorganizar aqui pra tentar mais uma invasão. Vamos ver se vai dar certo agora. Compartilhamento tecnológico, galera. Maravilhindo, né? Ok? Basicamente, dessa árvore aqui, a gente não precisa de muita coisa. Mas vamos pegar isso aqui que vai dar mais um bônus de doutrina terrestre. E, galera, isso aqui tá pronto, tá? A gente tá pronto pra tentar invadir de novo. Vai rolar? Eu, sinceramente, não sei. Uau, tô com muito pouco... Cara, isso aqui tá certo, ó. Ah, é porque os 22 estão aqui, né? Não creio que vai ser o suficiente pra gente ativar aqui a nossa invasão. Ali tá ok. Esses caras não estão ativando. Vez. Vamos lá de novo. Todos vocês, por favor. Aqui e aqui. Pronto. Agora vai. Vai? What? Why? Concentração operacional. Interessante. Vamos descer aqui. Puxa pressão, ok? E, galera, por algum motivo eu não estou conseguindo fazer o que eu deveria fazer com esses caras. Ah, de novo. Ok. Eu estou meio separado. Noruega ocidental. Why? Why? Por que você tá separado? Não. Ok. Aqui, por favor. Pronto. Ok. Agora vamos lá. Aqui e aqui. Pronto. Em teoria, era pra funcionar. Por que que não funciona? Oh, good God. Ok, galera. Estamos tentando mais uma invasão aqui, mas tá bem difícil, tá? As invasões aqui estão bem complicadas. Eu mal chego e eles já começam a me atacar aqui. Insanamente, né? Eu não sei se eu vou conseguir ganhar o que eu deveria ganhar aqui, não, tá? Vamos ver se aqui a gente vai conseguir alguma coisa. Tá bom. Os caras chegaram. Perfeito. Você vem pra cá. Um desses caras vem pra cá e o outro ajuda aqui embaixo. Você vai fazer a mesma coisa pra tentar blindar essa região aqui. Na verdade, você vai ter que atacar direto. Não vai dar pra blindar muito, não. Você faça isso, isso. Ok. Esses três regimentos estão atacando ali. O cara tá sofrendo aqui embaixo. Tá faltando um regimento aqui embaixo, né? Salvo engano. Salvo engano, tá faltando. Só que olha isso, galera. Olha a quantidade de defesa desses caras. 40 Wii de divisão, é isso? Uau. Assim, tem chance, né? Tem chance da gente conseguir fazer uma invasão aqui que seja de fato efetiva. Isso aqui foi justamente pra parar quem tá andando pra cá mesmo. Também foi pra parar. Esses caras já chegaram. E a invasão já falhou. Oh, God! É isso que dá não deixar o Reino Unido, né? Brigando lá na África. É isso que dá. Olha aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Impossível invadir os caras. Uau. Cara, eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar pensar em alguma solução aqui. Eu não sei... Eu sinceramente não tenho certeza se tem solução, tá? Sinceramente não sei se tem... Eu não tenho certeza se tem solução. Mas... Vamos ver. Talvez, na pior das hipóteses, a gente tenha que... Resetar a série, talvez. Sei lá. Alguma coisa assim. Mas é isso que eu queria ter vocês comigo. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.